Ae galera do Corcovado, tá ligado que eu aprendi inglês com o Togu, mané? Tá ligado? Assim ó Essa música eu queria dedicar à galera da Malhação, tanto meus chefes, quanto nossos autores, todo mundo, nossos atores e todos vocês aí que estão com esse papelzinho no ar. Ae galera do Corcovado, tá ligado? Assim ó Sempre sabendo pra crer Não é medido em superstição, não é medido em sorte ou azar Eu só acredito no amor e no que o amor me dá Sigo fazendo um som sincero e pra quem gosta O que é nosso ninguém toca não Fechou na mão de quem filha esse mundo O que for prazer será Deixa solto só pra ver Onde tudo isso vai dar O que for prazer O que for prazer será O que for prazer será O que for prazer será Olha o mundo a sua volta Olha o mundo a sua volta Sem poder Sem poder Sem poder Todo mundo na palminha da pele O que for pra ser, o que for pra ser O que for pra ser, o que será Deixa solto só pra ver O que for pra ser, o que for pra ser O que for pra ser, o que for pra ser, o que será Deixa estar e deixa o resto virar Questões ao vento Muito obrigado, Circubador, sem palavras Sem palavras, obrigado, obrigado Toma!